Já fizemos os carinhas aqui em cima, já fizemos esses dois, vamos ver, Ubi criança talvez? Não, eu vou deixar o Ubi para uma outra casinha especial, ah sim, Tau Pai Pai, ele é humano, Mestre Kami é humano, e já que nós já estamos aqui, por que não, Tau Pai Pai também está com vidinha equilibrada, lembraram dele, Ok, Fausa Coragem, Ubi Censa 1, ok, vamos ver, Dondon Pau original, Golpe do Assassino, nossa o Ultimate dele agora é Imbloqueável, mas ele faz isso, ok, os convideiros são fáceis de pegar, Sisva o Uh, Seu Faute House, Tose Braumes, e se o Atua portar깐, Mais uma vez o teleporte atrapalhando Ok, vamos ver os especiais agora Dodonpa 3, tinha que ter Não está muito forte Vamos ver agora o ultimate Faz o objetivo, nos despreze Boa word Boa word Sempre covarde Ok, vamos ver Chegou na hora de ver o combo Vamos lá. Caramba, três barras certinho. Opa, o tal Paipai tá pelãozinho. Falando no combo, né? Especialmente que isso não é minha porcaria de tempo. Mas no geral, ele tá bem agradável. Bem agradável mesmo. Vamos ver o Mestre Kami como está. O Mestre Kami também tá com uma barra de vida equilibrada. Ah, golpe de imagem. Esse daqui é o padrão. Não é o caso do After Image. O After Image Strike. Lembra que ele não fazia essa daqui. Ele não fazia as duas ramificações que eu sei. Ah, é mesmo? Mas esse Kami também não sabe voar. Tinha esquecido desse detalhe. Flip de imagem. Ah, é mesmo? O que é o caso do? Ele não fazia? Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? Então foi o caso do que eu sei. Ah, é mesmo? Ok, eu acho que é basicamente isso, eu espero não estar esquecendo nada Ok, esses que mandam direto pro chão não pode ter teleporte, não vai encaixar Ok, vamos ver os especiais É, realmente não tá valendo a pena pra fazer especiais aqui Ah, Eric faixa os corajos também O poder não reduz o ataque, principalmente defesa Não, 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 não Ah Eu pensei que ia dar certo o ISO, porém Meu filho Até você mestre Kami, eles abacalharam Ô Michael, eu acho que o Osaru não foi o único que tá com velocidade menos um Mano, olha só isso Que coisa dolorosa Meu Deus do céu Antes eu pensava que o Osaru que tava ruim, mas isso aqui tá abominável Meu amor Cara, eu tô aqui no silêncio da descrença Eu pensei em fazer isso pensando que pô Eu vou fazer um combo da hora, porém o cara não consegue acompanhar o próprio crush Caramba Caramba meu amigo, isso aqui tá muito abominável É a primeira vez É a primeira vez que eu vejo isso Vocês tão vendo a minha reação ao vivasso Da abominação Que está diante dos meus olhos Caramba O mestre merecia mais do que isso O mestre merecia muito mais do que isso Na boa cara Pera aí, eu tô me aproximando dele Cheguei Caraca mano Olha só Eu estou impressionado De todas as coisas abomináveis Que eu vi aqui na Beta X Acho que isso Isso daqui superou tudo Porque tipo Antes do Osaru tá super lento Tipo tem algum nexo Agora O coitado do mestre Kami Até ele, sofreu por isso Agora pode colocar assim Caixa de tartaruga nas costas É Agora você tá fazendo justo a escola da tartaruga Bela sacada Andrew Bela sacada Meu amigo, digo nada É Michael Achando mais um amigo Outro que está sofrendo a doença do menos um Nem eu Que horrível Não, horrível não Abominável Antes esse cara que ainda não é muito bom Agora quebrar as pernadeiras de vez Nossa mano Nossa Pera aí Ué, cadê os combos primorais do mestre Kami? Ele só tem martelo voador Martelo voador É fogo Hahahaha Eu só tenho final forte Matério geratório Pô, cadê a onza blaster? Cadê o canhão de Ki? A onza de Ki? O pessoal do TK de 4 não gosta de diferenciar os combos? Ou se foi esquecido? Fala sério cara Aí a carga de Ki dele tá Rapidíssima Mas não é uma coisa que compensa não Caramba A carga de Ki do mestre tá absurdamente Rápida agora Essa porcaria de barreira não tá me ajudando aqui O cara é tão lento que nem consegue fazer os próprios movimentos direito Ah Digo nada Hum, será que dá pra fazer algum combo que preste? Bem, combo infinito tem Ah, não dá não Ele é muito lento Dá não Dá não, gente Dá não Dá pra brincar com ele não Mano Mano, isso daqui é o máximo que eu consigo O máximo Nossa, cara Ok, eu fiquei tão parvo com o... Com o que vocês estão vendo Com o que vocês estão vendo Que é o mau testemunho especial do menino aqui Ele faz Falsa coragem Pump up O que não ajuda em muita coisa, pra falar a verdade Ele ainda quebra a perna dele colocando o especial A4 É... Dá não, cara Dá não Dá não Honestamente Não dá não Eu vou encerrando a live por aqui Depois dessa eu preciso de terapia É isso aí, galera Muito obrigado por ter me acompanhado hoje Por ter me assistido até aqui Falou E até a próxima Fui!